Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fábio Parini do canal Escape no Cerrado Motoblog falando direto de Rondonópolis, Mato Grosso. Hoje é domingo, domingo pós-almoço. Hoje eu vou fazer um bate-volta ao distrito de São Lourenço de Fátima ou Fátima de São Lourenço. Tenho uma certa dúvida aí, exato, da forma, do nome da cidade, qual a ordem, se é São Lourenço de Fátima ou Fátima de São Lourenço. Eu fiz uma busca na internet e tem as duas formas. É um distrito que fica a 35 quilômetros daqui de Rondonópolis, mas é um distrito que não pertence a Rondonópolis. Pertence à cidade de Juscimeira. É um distrito bem pequenininho, que a parte asfaltada é só a rodovia que passa na cidade. As ruas transversais são todas de terra. Fica à beira do rio São Lourenço, que é um rio muito importante. E tem algumas cachoeiras que atraem alguns turistas de final de semana. Então vamos fazer esse passeiozinho, esse bate-volta até São Lourenço de Fátima ou Fátima de São Lourenço, distrito de Juscimeira. Então estou saindo aqui de Rondonópolis pela BR-364. Passar aqui pela PRF. Aí logo depois tem o pedágio e depois do pedágio eu saio à esquerda numa rodovia estadual com destino ao distrito de São Lourenço de Fátima. Rondonópolis pela BR-364. Rondonópolis pela BR-364. Boa tarde. Boa tarde. Tá? Tá bichuda pra lá. É, só pode. Obrigado. E aí, será que vem chuva ou não vem? Agora aqui eu vou pegar a esquerda, sair da BR-364 com sentido agora a distrito de São Lourenço de Fátima. MT-270. São Lourenço de Fátima. São Lourenço de Fátima, 29 quilômetros. Pelo visto... Pelo visto, tem alguns buracos na rodovia. Aí. Brasil, Brasil, Ziu! O... Gostei, Brasil, Brasil... ... ... Tchau, tchau. Mais buracos, buraquitos. Tchau, tchau. O vento aqui tá muito, muito forte, o temporal tá em volta aqui, tá dando uma ventania aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dá pra... tô percebendo bem isso agora com esse vento lateral aqui. Tchau, tchau. A chuva tá chegando, nós estamos chegando no distrito de São Lourenço. Nós vamos chegar agora aqui pra atravessar o rio São Lourenço, que é o começo da cidade. Da cidade não, do distrito. E a chuva me pegou. Aqui é o rio São Lourenço, parar aqui rapidinho. Muitos ranchos na beira, o pessoal fica pescando. Aqui é a parte de baixo do rio. Vamos se esconder da chuva. Então, aqui começa o distrito de São Lourenço de Fátima. Que pena que o tempo virou, tá ventando muito e chuva chegando. E a parte de baixo do rio, tá vindo aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós estamos na zona urbana Casa das iscas Pescadores param aí pra comprar Iscas pra suas pescas Aquilo que eu falei A parte asfaltada é só a parte da MT270 Que cruza aqui a cidade, o distrito Sai cachorrinho Cusco Aqui a igreja Aqui a igreja A quadra Aqui a igreja Eu queria Essa estradinha leva na beira das cachoeiras Mas a chuva tá apertando Vou ter que me proteger ali pra esse passo Vamos proteger por enquanto aqui Deixa eu limpar os olhos de vocês aqui E aí pessoal Estamos aqui em Fátima de São Lourenço Um distritozinho Nos protegendo aqui da chuva Vamos ver se eu consigo Chegar até alguma cachoeira Depois que passar a chuva Se passar né Qualquer coisa eu volto daqui a pouco Até mais Até mais Essa aí pessoal As cachoeiras vão ter que ficar pra outra oportunidade Deu uma chuva bem forte aqui Agora não adianta ir pra beira do rio Ou para as cachoeiras Que só vai ter barro Só e não vai dar pra ver nada Então essa aqui É a pequena São Lourenço de Fátima Depois de uma chuvinha Um distrito tranquilo Pequenininho Único poço da cidade Tá fechado O divertimento do pessoal aqui é Eu vou ficar em casa Vou ir para as cachoeiras Beira do rio Vamos lá pessoal Vamos voltar para Rondonópolis Ver se não pega chuva pela frente A base da polícia militar Engraçado aqui Parece que essa parte aqui Praticamente não choveu Tá seco Mas vem chuva Mais chuva Vamos atravessar novamente o rio São Lourenço Saindo do distrito de São Lourenço No sentido Rondonópolis Mais uma vez o rio aqui Aí cada rancho Cada flutuante desse aí é um rancho né Aí a pessoa coloca uns tambores E faço um acesso para ficarem pescando O importante numa rodovia com buracos como essa Você manter uma certa distância Você manter uma certa distância do carro da frente Para você poder ter visão de algum buraco que possa aparecer né Que possa estar encoberto pelo carro da frente Para dar tempo para dar tempo de frear ou fazer um desvio Não sei se está pegando Tem um pouco Tem um arco-íris meio fraco ali na frente Não sei se agora o Pro está pegando Mas é isso aí galera O importante é rodar Muitas vezes não sai como planejado Mas só de você estar dando uma volta Uma espairecida já está valendo É isso aí pessoal Voltando para Rondonópolis Voltei na BR-364 Chovendo Mas está quente, está gostoso Mais um videozinho rápido Da série Bate e Volta Nas Vendodesas da minha cidade Mostrando um pouco do Mato Grosso E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Deixe seu comentário Sua sugestão E aos poucos vou mostrando um pouco Da minha região Para quem é de fora Para quem mora longe Não conhece o Mato Grosso Beleza pessoal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Fui